Obrigado Jesus por mais um dia de alegria Obrigado Jesus por mais um dia de vitória Obrigado Jesus por conceder sabedoria E de mudar a minha história Patrimônio do carnaval brasileiro Ele que é considerado um dos maiores puxadores de samba do Brasil Ele que quando se fala em beija-flor A gente fala do neguinho da beija-flor Estou com ele aqui mais uma vez E aí querido, tudo bem? Beleza, graças a Deus Recebi aqui mais uma vez no Baile da Imperatriz Agora fala pra gente desse momento único Você que é uma pessoa que conseguiu Porque você sabe que é puxador de samba Tem a história de puxador de samba Você se consagrou como cantor de samba Conta pra gente como é que começa essa traditória de sucesso Olha, eu tive essa grande felicidade De acontecer a mesma coisa comigo A mesma coisa que aconteceu com o meu grande mestre Ídolo eterno, mestre Jamelão Mestre Jamelão Só que com ele, eu e o Jamelão Foi o contrário Ele saiu da música romântica para a avenida E eu vim da avenida para a música romântica E o meu grande sonho um dia era Ser assim Um dia o meu grande sonho era cantar com o Jamelão Dividir o palco e eu tive essa felicidade Eu consegui chegar a dividir um palco com o meu grande mestre E fazer aquilo e ter êxito Um determinado êxito naquilo que eu mais gosto Que é de compor e cantar e ser convidado Por esse Brasil afora Para cantar o meu samba Naquele momento quando você dá aquele grito de guerra Que você entra na Marquês de Itabucaí E todo mundo canta junto com você Me conta qual é a emoção daquele momento É, aquela emoção é como se fosse sempre a primeira vez Vai fazer agora no Carnaval do ano que vem Faz 40 anos Que eu faço parte daquele maior espetáculo Audiovisual do planeta, segundo a ontem Aquele momento para mim É como se eu estivesse fazendo Imagino eu, um jogador de futebol Fazendo o gol da vitória De uma Copa do Mundo para o seu país Aquele momento ali para mim É um momento Até no momento mais difícil da minha vida Que foi quando eu estava Num período de uma cura, de um câncer Um tratamento Um pleno tratamento mesmo E as pessoas apostavam que eu não iria conseguir Eu fui para lá A força da coisa era tanta Que realmente eu não estava preparado Eu digo, eu vou cantar até onde eu aguentar Então eu gantei o destino todo Quer dizer, é um momento tão maravilhoso para mim Que até no auge da minha doença eu superei O Brasil todo orou por você Como é que você vê isso? Porque a sua doença foi pública As pessoas comentavam no país todo E você foi cantar com a doença Foi para a avenida O Brasil todo torcendo por você Orando por você Como é que você vê esse amor Que o Brasil tem por você, neguinho? Oh meu Deus Aquilo ali foi o seguinte Eu digo, eu vou conseguir Porque o povo está orando A beija-flor está precisando E eu agradeço muito a Deus A oração do povo E a classe médica A quimioterapia O doutor João Pupo Neto Que naquele ano ele foi comigo no carro Com um cinturão cheio de remédios Caso eu passasse mal Mas graças a Deus deu tudo certo Deu tudo certo porque você é um homem de fé Não é verdade? Eu acreditei muito Acreditei muito Orei muito Acreditei Eu recebi todos os santos De todos os lugares do mundo Ervas Chás E a minha mulher Não, você não sabe de onde veio Eu digo, mas eu vou tomar Era chá de lucida Coisa que eu Era chá de babosa De babosa De babosa Aí depois eu tomei um chá Que veio da Amazônia Que o índio mandou Tomei um chá que o Buda mandou O índio gosta de carnaval também O índio, né? Tomei um chá que o Buda mandou Que o chefe do budismo Onde eu estive no Japão Quando soube da notícia Mandou do Japão Tomei Eu tomava tudo Você não sabe de onde veio aquilo de coroa Na verdade Só foi desse chá Não é verdade? Neguinho, esse ano A Bejaflor vem cantando o que? Conta pra gente Do enredo Você participa de tudo Eu acho bacana Na hora da contagem Que você tá lá Contando os pontos Você se envolve Aquilo Aquilo é uma família É uma pátria É um amor Realmente Aquilo vem de dentro, né? Exato Vocês tão cantando Exato Esse ano nós vamos cantar o Boni José Bonifácio Sobrinho O Boni É... No entender Da Bejaflor O Boni Se a televisão brasileira hoje É sucesso no mundo todo E a Bejaflor entendeu Que esse sucesso Todo que a televisão brasileira faz no mundo O Boni tem uma grande participação Então ela o homenageou E eu honestamente não esperava um samba tão bacana como os compositores me deram A Bejaflor é a grande campeã do Carnaval Carioca A gente tem que relembrar do nosso querido, maravilhoso, Joãozinho 30 A gente não pode esquecer jamais dele A minha concepção e de vários sambistas de renome É... O Carnaval existe Existe o Carnaval Antes e o depois de Joãozinho 30 O Carnaval não tinha essa dimensão toda Inclusive É... Em primeiríssima mão Pode crer Em primeiríssima mão Eu vou sugerir A... 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 A Anísio E... 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 E a minha diretoria Que o próximo enredo Seja sobre O Joãozinho 30 Justa homenagem É... Uma justa homenagem ao Joãozinho 30 É... Que o ano que vem O... Se o Joãozinho tivesse aí Seria... É... 40 anos De Joãozinho 30 Deixa um recado para o meu telespectador Dê uma mensagem de Carnaval para eles O Piauí todo está te vendo Nesse momento E você pode falar a partir de agora com eles É... Eu gostaria de dizer o seguinte Piauí Carnaval é a maior festa brasileira É uma festa de alegria Beijo na boca Violência zero E o Piauense Segundo Até agora O que me demonstrou São pessoas Super receptivas Gosta de festa E eu acredito Que vocês vão ter Assim um Carnaval maravilhoso Sem violência Beijo na boca Alegria Alegria Beleza, beleza Um bom Carnaval E o Piauense